E aí Escanteio para Costa Rica Marcos soco na bola ela passou pelo Lopes Chega no Wallace Acredita Costa Rica olha a tabela É da Costa Rica Paulo Wancho Belíssima tabela com o Wright Wancho bateu, houve o desvio Gol da Costa Rica Três para o Brasil Um para Costa Rica Júnior A bola é espirrada, né? Sobrou para o Wancho porque ele fez uma boa tabela E levou sorte na finalização que ela bateu no Luce Se desviou do Marcos, estava na jogada Júnior aposta a corrida pela esquerda, vem o Brasil Tiro de meta para Lones Você está revendo o gol da Costa Rica Wancho Wright Wancho, o desvio no Lúcio Vibração do Alexandre Guimarães Mas o Brasil quer o quarto ainda no primeiro tempo Ronaldo Botou na frente Ronaldo Faz o cruzamento Quase mais um gol contra dele